e não estou entrando de perna aberta, perna aberta não entrando, então que eu vou ouvir não entrando aqui não entrando aqui Nada vai mudar, cê vai se tá, se tá, se tá na minha gabe Minha raixa é pra base, eu come minha xereca Sem dó e sem pressa, que a hora é essa Já fiquei aqui, daqui tu é sagaz Me mostra na prática como tu faz Divadar, joa divadar, joa divadar Dentro da parte ela não tem vergonha Dentro da treda ela não quer parar Uma maconha, o zão não lança Vai copinho, ela quer quecar Vai novinha Tentando de perna aberta Tenta lourinha, vai Vou descendo no teu Pio, pio, pio Pio, pio, pio Pio no pau Pio piranha, pio piranha, pio sapato Pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar Então, pio Nada vai mudar, cê vai se tá, se tá, se tá na minha gabe Minha raixa é pra base, eu come minha xereca Sem dó e sem pressa, que a hora é essa Já fiquei aqui, daqui tu é sagaz E mostra na prática como tu faz Divadar, joa divadar, joa divadar Dentro da parte ela não tem vergonha Dentro da treda ela não quer parar Uma maconha, o zão não lança Vai novinha, ela quer quecar Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Obrigado.